Olá internauta do site Florestanoticias.com Olha com quem eu estou aqui nesse momento Prefeito Municipal aqui do município de Alta Floresta Gil D'Amo Veio prestigiar esse momento sublime É o primeiro leilão da Associação dos Agropecuários O primeiro de muitos né Gil, boa tarde Com certeza Magno Prazer estar aí falando com vocês E prestigiando esse grande evento O primeiro, como você muito bem falou O primeiro de muitos né Parabenizar a Associação Agropecuarista A todos os produtores rurais Do pequeno ao maior Parabenizar Que é dessa forma que a gente investe Investe no setor, no setor do agro Setor esse que cresce muito E Alta Floresta é um dos grandes celeiros Hoje não somente de Rondônia Mas do Brasil também Tive Magno Costa agora na última sexta-feira Junto com a ministra da Agricultura A ministra Tereza Cristina Onde trouxe ótimas notícias Pro setor do agro O setor da pecuária Também de Alta Floresta Onde as vendas Pra China Estão sendo retomadas E fortemente retomadas E também A ministra nos disse Que as vendas Estão abrindo mercado Também pra outras frentes Mercado esse Pra Coreia do Sul E também pro Japão Então é o Brasil Voltando Agora com essa retomada Da economia A gente saindo desse mal Saindo dessa pandemia E nós Não tem que ser de outra forma Não ser com o setor do agro O setor animal E o setor vegetal Nós somos aqui também Uma fortaleza Uma grande força Na questão do café Agroindústria Piscicultura Mas também somos fortes No leite E na bovinocultura de corte Então a gente vem aqui Pra prestigiar Mostrar a força Da nossa expo alta Da nossa grande exposição Que não é somente Uma festa No mês de julho Nós temos também Que apoiar Esses eventos Então a associação Agropecuarista Todos que investem Em genética Em nosso município Estão de parabéns E nós A prefeitura Da Secretaria Municipal De agricultura Estamos aí Não somente A prestigiar Mas fazer a nossa parte Também Junto com vocês Podem contar conosco Alta floresta hoje O que movimenta O nosso O nosso povo O nosso comércio É a agricultura E a pecuária E o peixe Exatamente É a parte Igual eu falei É a parte Do café É a parte animal Com leite Com vegetal Agroindústria Piscicultura É os grandes Pilares Da economia Do município E eu já deixo Também Aproveito Magno Costa Pra deixar a mensagem Que eu sei Que muitos acompanham O site Na questão Da emissão Da nota Continue Emitindo A nota fiscal De venda De vocês No momento Que vocês fazem A emissão Da nota fiscal Da venda Do milho Da venda Do café Da venda Do bezerro Da venda Do leite Você está Contribuindo Com o município Assim nós Conseguimos fazer O melhor investimento Uma melhor gestão Do recurso Pra comprar remédio Pra comprar o combustível Pra fazer as linhas melhores Então nós precisamos Porque nós na prefeitura Não temos Uma fábrica De dinheiro Nós dependemos Do recurso Produzido Por vocês E na grande maioria Do recurso Não somente O lado comercial Mas é do setor Do agro Então alta floresta Sobrevive Porque o agro No município É forte Gil Fechando o ano De 2021 Agradecer A todos Os nossos munícipes Né E também Desejar As felicitações Feliz Natal E um próspero ano novo Exato Hoje em especial Dia 19 de dezembro Aniversário Do meu paizão Paizão Um beijo aí Feliz aniversário E também Deixar uma mensagem Para todos os cidadãos Munícipes de alta floresta Um feliz Natal E um próspero ano novo Tenho certeza Que o ano 2022 Será muito Mas muito melhor Pode confiar Deixa eu falar agora Falei com o prefeito Gil Damo Agora eu quero falar Com o Gil Damo Amigo nosso De 20 anos Tá com saudade Do Rodem Meu Deus Magno Gosta Jesus amado E da época Dos Bartira Ah não Na época não Sempre Hoje é Bartira Até hoje Sempre Ó Muita saudade mesmo E se Deus quiser Com esse mal indo embora Que tá indo embora 2022 Não vai ter esporta Vai ser a esporta Nós vamos tá grudado Igual o carrapato Na orelha de cavalo Desse time A mesa da amargura Eu já tenho uma presença garantida A tua A sua Eu não Gil Gil Satisfação Foi lá com você Prefeito Chefe do poder executivo De Alta Floresta Da Oeste Rondônia Brigadinho A escrabe amargura A cobra A sleeve